Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu fitreão falando pra vocês aqui da Monstra Quem é a Monstra? A Monstra se chama Nith, não se chama só Nith, qualquer outro personagem Monstro aí do jogo É só pra gente ter um gancho aqui pra esse game porque... Gameplay na verdade, para de ser idiota É pra ser... Pra ser um pouco mais coerente aqui né A Nith é esse caçador mago que a gente tem no jogo que já dá bastante dano, que é muito forte as habilidades dela Meu Deus, a Nith está me explodindo com a Ultimate dela, socorro! Bum! né Mas, acontece que a Nith vai se tornar ainda um pouquinho mais forte no próximo patch Com a adição da nova caçadora de corações que agora funciona em qualquer personagem físico A nova caçadora de corações dá o seguinte status tá 30 de poder físico, 10 de penetração física Não tá certo isso daqui tá, não é esse status aqui não É 30 de poder físico, 10 de penetração física, 200 de mana, 7 de regeneração de mana Ela não dá esses 10% de velocidade de movimento, mas ainda continua com uma passiva interessante tá Depois de 5 ataques básicos que você acertar A sua próxima habilidade vai dar um dano adicional de 80% do seu poder físico Ao primeiro Deus atingido e ainda vai restaurar uma quantidade de mana O que a gente precisa saber é se realmente tá funcionando isso Porque a descrição do item tá toda bugada Algumas coisas estão bugadas, vem cá Nith Me bate Ai, ai Vamos ver se tá restaurando mana mesmo Ai, ai Vou dar 1, vou dar 2, 2, 3, 4 E tá restaurando mana sim Então é isso tá Ela vai dar o poder físico, penetração, mana, regeneração de mana E ainda quando você acertar os 5 ataques básicos A próxima habilidade, 80% do dano do poder no adversário adicional E além disso você vai restaurar mana, né É isso mesmo Seu dano igual causará Sua próxima habilidade causará um dano igual a 80% do seu poder mágico físico Primeiro Deus atingido E ainda restaurar mana Então vamos ver aqui Novamente, tá bom Novamente 4, 5 Uuuuh Aí eu quero entrar na questão, tá Já que a Nith é um caçador mago A gente pode deixar ela híbrida E vai torná-la um personagem incrivelmente forte Com a adição da caçadora de corações agora dando mana A gente ainda pode combar ainda mais com os itens Como transcendência, cólera de jatum e coisas do tipo Então tab de ninja dando poder, mana Cadência que é velocidade de ataque e movimento A transcendência dando poder, mana Regeneração de mana, redução de intervalo Transformando a mana em poder físico Temos o triturador Poder, cadência, penetração Inimigos atingidos pelas habilidades vão tomar um dano adicional Temos a caçadora de corações, poder, mana, penetração Regeneração de mana, dano adicional Regeneração de mana na passiva Temos aqui também a cólera de jatum, poder, mana, penetração, redução de intervalo E temos aqui também o devorador de almas Poder, mana, roubo de vida físico, redução de intervalo Além disso mais roubo de vida nas habilidades Então você tem um personagem híbrido Um personagem que funciona muito bem E tem muito item de mana ali O personagem tem bastante regeneração também Então ela se torna realmente um mago ainda muito mais forte Só pra você ter noção É claro que a gente tá aqui no teste Primeira habilidade dela 450 Isso sem ter estocado a caçadora de corações Vamos estocar a caçadora de corações aqui 450 mais 173 Fora o triturador Então assim, o personagem tá bem fortinho Vamos ver a ultimate dela carregada aqui Nossa, cara, é muito dano Tá batendo sim Além disso você vai ter regeneração Por habilidade Você ainda tem a habilidade dela que se regenera Você tem o life shield por ataque básico também A cadência dela não tá tão baixa assim Ela tem uma cadência de 1.72 Que pra um personagem mago Ela é muito alta Lembrando que ela é um caçador Mas a gente chama de mago Você tem a penetração que não tá tão baixa assim Você não vai depender de um exército Por que você não vai depender de um exército Você tem aqui 15 de penetração Mais 10 25 E você tem aqui Mais 10 35 de penetração Você pode pensar assim Pô, 35 de penetração não é muito Porém, se você for olhar a quantidade de tanques Que tem no jogo hoje em dia E a forma com que eles tankam Não é tão baixa assim a penetração Você vai conseguir dar bastante dano Ainda mais nos personagens que não são tão danos Se pegar um outro caçador Um mago Enfim, um assassino Esses personagens squishes aí E você vai ter uma capacidade enorme de bater neles Tchau Tchau Amiaga Amiaga Vem cá Amiaga Cara, a Nithy tá monstra Simplesmente Monstra com isso Além disso, né Eu já falei disso tudo Ela ainda assim é um bom ADC Mas Sirius, como assim ela é um bom ADC Se você não fez build de ADC? Aí que você se engana A build tá híbrida Porque você tem cadência com a tab de ninja Você tem cadência com o triturador Além disso, você tem bastante penetração E o roubo de vida Além dele funcionar com as habilidades O que é um ponto muito interessante, né Ele vai funcionar também com os ataques básicos Então se você quiser trocar porrada com um amiguinho lá Que tá brigando com você Enfim, outro ADC ou coisa do tipo Se você tiver na dual lane Você vai ter capacidade de trocar com ele Você não vai ter crítico Mas até ele buildar crítico Você pode explodir ele com as suas habilidades, tá Porque as habilidades da Nithy Elas vão dar bastante dano E além disso, uma redução de intervalo Que você vai ter De 40% Por que você tem uma redução de intervalo De 40% Vou explicar pra vocês Vocês tem aqui 10% de redução de intervalo Mais 20% de redução de intervalo Que são 30% de redução de intervalo E o devorador de almas ainda te dá mais 10% Então você fecha 40% de redução de intervalo O que é muito difícil hoje em dia Você fazer uma redução de intervalo De 40% hoje em dia Geralmente você tem que abrir mão De alguma coisa Mas na Nithy você tem o pacote completo Porque você vai ter a redução de intervalo Você vai ter a cadência Você vai ter a penetração Você vai ter o roubo de vida E você vai ter muito poder Pra brigar com os adversários Então assim A Nithy ela se torna um personagem Extremamente forte Por que? Além de tudo isso que eu falei A gente vai trabalhar com dano adicional O dano adicional do triturador Parece ser baixo Mas se você ler aqui Inimigos atingidos por suas habilidades Que causam dano Tomam um dano adicional de 20% Mais 15% do seu poder físico Em 2 segundos O que é o poder físico? A gente tem aqui em cima O ataque básico 384 E a gente tem aqui embaixo O poder físico de 296 Eles vão tomar 15% Do nosso poder físico Parece pouco Porém aqui ainda Na caçadora de corações A gente vai dar 80% do nosso poder físico Como dano adicional também Então você vai pegar 80% dos 296 O que vai ser uma coisa Bem interessante Porque você vai ter um dano adicional Bacanudo Com a Nithy E claro Se você quiser que o Mostela Solte o som Que você bata nos gigantes de fogo Você vai ficar aqui Chore, Mostela Mentira Tô brincando Tô zoando Meus amigos E aí amigo Depois que você faz os gigantes de fogo Seu poder sobe E se você tiver com poções ativadas Gigante de fogo E poções ativadas Eu gosto de polemizar E aí Você acha que aquela Nithy Ele morre? Hello Nossa Meu Deus É a Monstra Galera É isso aí Que eu tenho pra mostrar pra vocês Sobre a Nithy Minha próxima build da Nithy Vai ser isso daqui Não tem outra Não tem outra Ela é incrível Essa coisa maravilhosa Que vai dar muito dano Vai explodir os adversários Deixem nos comentários Quais outros deuses Vocês vão utilizar agora A Caçadora de Corações Uma vez que ela está Funcionando para os caçadores E a gente se vê no próximo vídeo Ao Livestream Queira ou não A gente vai ter que se proteger Dessa Nithy Maldita Que vai dar muito dano Então Provavelmente A gente vai testar Nas próximas Livestreams No PTS Um abraço pra todo mundo Valeu Fui